Capricha, doidão! Joga a sanfone na cara dele, vai, que ele gosta! Vai, vai, vai! Ui, ui, dois pra lá e dois pra cá! Bora, vaqueiro, traduções! É, 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 do Piauí! Bota a tola aí, doidão! Ui, ui, ela tá do jeito, me acompanhando, gosta, cabelo cacheado, o piscinho, umbigo Só anda de carrão, bebe whisky, red, boom, vou tocar meu swing pela balança, bumbum Ela tá do jeito que o Martins gosta, cabelo cacheado, o piscinho, umbigo Só anda de maldão, bebe whisky, red, boom, vou tocar meu CD pra ela balançar, bumbum Vou balançar, bumbum, vou balançar, bumbum, vou tocar meu swing pela balança, bumbum Vou balançar, bumbum, vou balançar, bumbum, vou mandar um campare pela balança, bumbum Vou balançar, bumbum, vou balançar, bumbum, vou mandar uma cachaça pela balança, bumbum Vou balançar, bumbum, vou balançar, bumbum, vou tocar meu CD pra ver ela balançando, bumbum Cintura de bola, o bancadão da Bahia Ela tá do jeito que o Martins gosta, cabelo cacheado, o piscinho, umbigo Só anda de carrão, bebe whisky, red, boom, vou tocar meu swing pela balança, bumbum Ela tá do jeito que o bombaiano gosta, cabelo cacheado, o piscinho, umbigo Só anda de mortão, bebe whisky, red, boom, vou tomar um campare pra ela balançar, bumbum Vou balançar, bumbum, vou balançar, bumbum, vou tocar meu CD pra ela balançar, bumbum Vou balançar, bumbum, vou balançar, bumbum, vou tomar uma cachaça pra ver ela balançando, bumbum Vou balançar, bumbum, vou balançar, bumbum, vou tocar meu swing pela balançar, bumbum Vou balançar, bumbum, vou balançar, bumbum, vou balançar, bumbum, hein, gostosona, vai! Meu amigo Reis, lá de Santo Amaro, lá nos Reis, vem de CD e DVD do Cintura de Mola Bora balançar, doida! Capricha aí, dedo tudo! Venha, venha, venha Vou balançar, bumbum, vou balançar, bumbum Vou tocar meu swing pela balançar, bumbum Vou balançar, bumbum, balançar, bumbum Vou tocar meu CD pra ela balançar, bumbum, vem, manhã Vou balançar, bumbum, balançar, bumbum Vou tocar meu swing pela balançar, bumbum Vou balançar, bumbum, balançar, bumbum Bora, doida!